A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Domingo, dia do Senhor, dia 15 de setembro. Parabéns para os que hoje aniversariam. Parabéns à irmã Sandra Andoleto. A irmã Sandra é lá na Congregação das Canocianas e ela está fazendo hoje 18 anos de profissão religiosa. Membra da coordenação da Pastoral da Juntude, do Setor de Juntude de Nossa Diocese. Parabéns ao Juscelino Silva, ao Hermes Bessa, lá de Santarém, ao Grupo de Oração Universitária Ágap, que atua na Universidade Estadual do Maranhão. José Souza, Raimundo Soares, Nil France, Marcos Castro, André Pinto, Amazilton Silva, Gelma da Silva, Caroline Maia, Irene Mapará, Daniele Damasceno, Marcos Alain, Virgínia Melo, Raíra Oliveira, Elza Rodrigues, Maciel Santos, Nayane Camargo, Franco Ricardo, Valdirene Pereira, Vanusa Oliveira, Adriana Souza, Alex Patrick, Joana de Souza, Luca Balcante, Sara Cristina, Lúcia Santos, Elisângela Dias, Tainara Silva, Maria Geni, Aline Leite, Leonese Duda, Gabriel Gomes, Raimundo Cavalcante, Ângela Souza e Fátima Cunha, lá de Santarém. A vocês, que hoje aniversariam, graça e paz na vida de vocês. Parabéns, parabéns pela vida, pela sua vida, parabéns pelo dom que Deus deu a vocês. Que vocês possam vivenciar esses dons no dia a dia, fazer sempre o bem, procurar gerar sempre a felicidade na vida das pessoas, na vida dos outros, repassar esse grande amor que vocês sentem de Deus em suas vidas para as outras vidas. Receber o parabéns é viver uma vida de acordo com os desígnios do Pai, os desígnios de Deus. Parabéns pela sua vida.